Não preciso nem falar nada, né? Encavalou de novo Agora o pior de todo dia encavalar Já entrou o braço do cliente Olha O jeito ficou Passar lá no quebra-mola, lá no cachuchinho Me entortou o braço do cliente, cara Aí não tem o que fazer, né? Tem que posar aqui na frente do malas contorno Pra arrumar amanhã Só por Deus, né? Quando não é uma coisa, é outra Mas é acreditado, né? Deus sabe de todas as coisas, então Vamos ficar naquela assim que foi um livramento lá na frente Agora escovar os dentinhos e dormir Vamos começar a mexer Eu vou ter que vazar Eu não sei o que o Marcio quer comigo Olha só o aguaceiro aqui Meu Deus do céu Eu não sei o que o Marcio quer comigo Ele falou Nego, pega um Uber e vem pra cá correndo Olha só o tanto que o eixo entrou Lindo Pá do tira aí Pra tá barra Olha Da porra Tira mais um pedacinho da Parabá Que tiro foi esse, mano? 38 esquisitos 38 Isso aí é uma doze Nada de 38 aí É, fica no Cerrado ainda pra espalhar o chumbinho Olha, Luiz, boa sorte aí pra ti, então Boa sorte Vai embora Vai embora Caminhão Pá, achei que você ia, né? Ah, é? O Marcio pediu pra ir embora Não reagir Pá, pediu pra mim, né? O caminhão vai ficar aí, pá Ele não mandou nem uma mensagem pra mim, né? Não? Ah, e o medo, né? E o medo O medo de tu falar alguma coisa Nego do céu Ele já pediu até pra mim ligar pra ti Antes Porque Você ficou com medo de Pedir pra você ligar Ah, mas eu vou lá ver o que ele quer Aí, rapaziada Vim buscar o carro aqui no Malas Contorno Que tá pronto Tá pronto o carro Luiz terminou agora também Aí eu lá pra casa Abastecer E carregar uns pallets Cargar uns 40, hein? 48 pallets, acho que é 42, 44 Sem falar alguma coisa Carregar uma cerveja amanhã Vai, só por Deus A cerveja consegue ser mais pesada que a madeira A gente é melhorzinho, então, né? Como eu vou fazer só dois viagens Essa semana Já vai durar bastante No frente E aí, o tempo como é que tá, né? Cê tá doido Tá chuvoso Tomara que Tomara que Agora Pai Cê gosta de mole Tinha uma balação de mole Em balança E aí 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 Meu Deus do céu Joia Só incomodação E sem minha incomodação Trabalhar em paz agora, jovem Cê é os gurelãs Não tem o que fazer É a vida Ó, têzinha Dá vontade Que quanto quer saber de gato Ai, ai, ai Ah Achei, acho que tá ali Nem botei pra escutar pra ver É Carrega aí o escravo Comeu o motor Comeu Nico Me dita aquele vídeo Você cagando lá também Vai, manda aí Cê, tá bom Comeu o motor do verme Tá com fome E E ontem foi viajar de borbo Comeu o motor do borbo É Cê é foda, né Sai de perto do carguinho Vai que tranca o motor do carguinho também Você já é com o filho, né Tá perseguido Eu não Tá quase dois anos que eu trabalho aqui Nunca tranquei o motor Nem caixa, nem nada E dois Pois é Tu em um ano trancou dois É Mecânica de má qualidade Deve de ser Pé no porão Chama isso Não é É, é Certeza Auto giro não Isso tá o Bruno falando Não é Foi problema de auto giro Foi sim Ó Levando caminhão com chuva É cada um que eu vejo aqui, né Puxando saco Ih cara, vamos Eu tenho preso, cara Tu vai aonde? Tu vai pra casa Ah, tu vai pra tua casa? Que é eu, carrega os palitos sozinhos Não, não Nasci sozinho Pelo lado sem dente Tem ditado aquele? Ah, fala nosso Se foda Por que que não erguemos tudo no laço? Vai ficar ruim? Tem a primeira coisa que tá em cima? Não sei, vamos ver Vamos carregar até na altura da madeira aqui Vamos ver quanto que vai dar Vai dar vinte e quatro Hã? Vinte e quatro Doze, vinte e quatro Vamos ver Será que dá? Não dá Vamos ver